Olá pessoal, sou o professor Marcos Roberto e sejam bem-vindos ao meu canal Você Sabe Tudo Sobre História. Dessa vez vou dar dica pra você de 5 filmes que você deve assistir nessas férias. Então se você quiser saber, não saia daí! E a primeira dica é sobre o filme Os Miseráveis, a adaptação do musical da Brother que foi também adaptado da obra do escritor Vitor Hugo, que tem como contexto histórico a Revolução Francesa E aqui você tem, por exemplo, atores como Russell Crowe e o Hugh Jackman, nosso eterno Wolverine Então se você quiser saber de uma futebol musical, então se você quiser saber de uma forma diferente a história da Revolução Francesa, então vale a pena você conferir Os Miseráveis A segunda dica é sobre a história do Henrique VIII, sim, aquele rei absolutista da Inglaterra que eu já até fiz uma vídeo dica, né? Clica aqui no card, que fala sobre a série The Tudors Sim, a dinastia The Tudors, que também foi se baseada nesse filme, chamado A Outra que mostra a história do Henrique VIII, que não tem o seu casamento anulado pelo Papa Clemente Então ele acaba se separando da Igreja Católica, ele separa a Inglaterra da Igreja Católica e acaba criando a sua igreja protestante anglicana Então, olha, vale muito a pena se você gosta da história da Inglaterra E o terceiro filme é chamado Lincoln Não sei se você já viu, se você gosta de história, se você gosta da história americana Ah, então vale a pena assistir esse filme Porque ele tem como contexto histórico a Guerra da Secessão Então aqui você tem o personagem, o ator, interpretando o presidente Abraham Lincoln que tenta aprovar dessa uma terceira emenda que tenta acabar com a escravidão nos Estados Unidos No caso é no Sul, porque o Sul ele se recusa a acabar com a escravidão Então vale muito a pena, no caso o próprio ator Daniel Day News Acabou levando o Oscar por melhor atuação como Lincoln Um filme muito bom, dirigido por Steven Spielberg Então é muito bom, contexto histórico é ótico, fotografia do filme Edição de som perfeita Então, se eu fosse você, assista também Lincoln E o quarto filme dessa lista é sobre Lawrence da Arábia Eu não sei se você já viu esse clássico Essa aqui está em Blu-ray, que foi totalmente remasterizado Som melhorado, imagem está perfeita Que conta a história do soldado britânico Lawrence Que acaba reunindo grupos árabes para enfrentar os turcos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial Um filme muito bom para quem gosta de história E principalmente sobre a história da Primeira Guerra Mundial Então, está aí, fica a dica para essas férias E o quinto e último filme dessa lista É para aquela galera que gosta de histórias em quadrinhos Então, vou te deixar a dica aqui sobre Capitão América, o Primeiro Vingador Que tem como contexto histórico a Segunda Guerra Mundial Então, mesmo que tenha coisas ali fantasiosas Como aquele grupo chamado Hydra Que é liderado pelo Caveira Vermelha Mas tem um contexto interessante Falando sobre a Segunda Guerra Mundial Falando sobre o nazismo Mostra, claro, de uma maneira grandiosa Até por se tornar um personagem ícone dos Estados Unidos Mostra muito o patriotismo americano E mostra também a primeira edição da revista e quadrinhos do Capitão América Então, se eu fosse você, assista Capitão América, o Primeiro Vingador Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de filmes Para você assistir agora em julho Então, se você gostou, curta esse vídeo Compartilhe com seus amigos Assine meu canal E até a próxima Tchau